Olá, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite! Jonathan Daniel Mates para mais um vídeo. Eu vou tentar, em poucas palavras, explicar como que eu faço o meu livro caixa. Lembrando que eu faço isso através de um aplicativo e salvo todo dia. E ali eu posso imprimir e com a própria impressão eu faço, então, o fechamento do livro caixa. Eu tenho registro todos os dias, tá bom? Mas aqui eu vou tentar fazer, vou tentar não, vou fazer aqui a caneta para você ter uma noção. Algumas perguntas surgiram. Como tu faz o teu livro caixa, Jonathan? Então eu faço assim. Não sei se eu vou responder certamente o que vocês querem saber. Vou responder aquilo que eu faço, tá bom? Se alguém fizer diferente ou faz diferente, pode comentar e também nos ensine, tá certo? Por exemplo, dia 3 de julho, tá? Digamos que, isso daqui é uma suposição, eu faço entradas, saídas. Digamos que nesse dia eu fiz R$50 da loja, blá, 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 blá. Mais R$50 de um cliente, mais R$80 de outro cliente, mais R$70 a loja tal, blá, 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 blá. Mais R$120 um frete de um cliente, um pouquinho mais para longe, mais R$75 a loja, blá, 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 blá. Mais R$110 um cliente. A outra loja ligou, deu R$80 a entrega e a última loja ligou, então, já no final da tarde. Mais R$50 da loja XXX. Total daquele dia, R$685 bruto. Aí temos as saídas. Naquele dia eu gastei, então eu já somei os R$685, para você ter uma noção. Esse R$685 vezes, eu pago 20% para o ajudante, vai dar esse resultado aqui, ó. Então, eu paguei R$137,00 para o ajudante. Naquele dia eu coloquei no veículo R$100,00 de gasolina. Não importa se eu gastei tudo ou não gastei. Naquele dia saiu do meu bolso R$100,00. Quem sabe no próximo dia vai sair só R$50,00, mas R$100,00 de gasolina. Naquele dia eu precisei tirar um recibo e terminou meu recibo. Eu comprei um bloquinho de recibo. Digamos que eu tenha pago R$5,00 no recibo, tá bom? Então, no dia 3 de julho eu gastei R$242,00. R$685,00 menos R$242,00 vai me sobrar R$443,00. Beleza, gente? Esse seria o fechamento do meu livro caixa para o dia 3 de julho. Me sobrou o líquido R$443,00. Só que esse dinheiro é do Jonathan, sim ou não? Sim, mas o Jonathan, pessoa física, fez esse dinheiro através do Expresso JM, que é a empresa jurídica. Ou seja, o Expresso CNPJ. Eu vivo com esses R$443,00? Não. Eu, cada um faz de um jeito. Mas eu, Jonathan, tiro 20% desse valor, que seria R$88,00. Então, aqui no caixa, desse dia, para a conta jurídica do Expresso JM, eu coloco R$88,00. R$443,00 menos R$88,00, são R$343,00, R$353,00, R$355,00. É isso? Então, aqui, para mim, R$355,00 líquidos naquele dia, que eu posso usar para comprar minha toalha de banho, para comprar meu tênis, para pagar minha conta, para pagar a luz, para pagar o telefone, para pagar isso, aquilo, aquilo, o outro, para viver, para ir para a praia, tá bom? R$88,00 desse valor aqui, é só para o Expresso JM, para troca de pneus, para manutenção, para comprar um novo carro, para investir aqui, para investir ali, tá certo? Só que lembrando que desse valor aqui, esse valor aqui é para mim fazer os meus negócios, viver a minha vida. E aqui, fazer o meu Expresso, nunca, entre aspas, perecer, porque se eu me apertar aqui, e preciso trocar um pneu do meu Expresso aqui, eu tenho um caixa aqui, que todo dia é guardado 20% do valor líquido, tá bom, gente? Espero ter ajudado, espero ter explicado bem, não sei se eu expliquei, comente do jeito que você faz aí no teu Expresso, nos ajude, nos ensine, traga aí soluções para a gente também. Na descrição do vídeo, o link do William da HS Consórcio, para você que queira fazer um consórcio, comprar teu veículo, teu carro, sair do aluguel, comprar tua casa, enfim, fazer um investimento, chame ele, tinha todas as suas dúvidas. Lembrando que eu também deixei um link aqui na descrição do meu outro canal, que é um canal de ajuda para a administração financeira. Gente, eu já bati tanta cabeça, já sofri tanto com má administração financeira, que vocês não fazem ideia. Hoje eu entendi por que que tanto eu bati a cabeça. Por que, Jonathan? Para aprender. Aprender da pior maneira possível. E eu vou tentar colocar isso em muitos e muitos vídeos, porque você não faz ideia o quanto uma administração financeira resolve a vida de uma pessoa. Inclusive, essa semana eu recebi, ontem recebi um áudio de um companheiro do canal, que assiste os vídeos. Ele começou com uma caminhoneta, trabalhou oito meses de frete, aplicou as nossas dicas e com oito meses ele comprou uma estrada, pagou vinte mil reais à vista, guardando o dinheiro. Isso é o quê? A administração perfeita. Tá bom, gente? Então, na descrição está o link do novo canal. Tem só um vídeo e vou postando, no decorrer dos dias, várias dicas importantíssimas. Tá certo? Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus me abençoe. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Quem falou aqui, Jonathan Daniel Mates.